O Arriba Pra mim não importa o tempo Se eu tenho que tocar Hoje vai ter cantoria E mandaram me chamar Ando pelo mundo afora Eu não tenho rumo certo Faço moda de viola E canto em qualquer boteco Com a viola por teto Eu lhe sinto à vontade Não invento muita coisa Eu gosto de simplicidade Se aparece outro violeiro Para me acompanhar É aí que a coisa esquenta E a viola vai falar Toco moda, toco, chote, batuque, samba e baião Chamo o povo pra roda E faço a maior confusão Gosto de muita alegria Ver a turma festejar Mas com a rancheira e toada Fiz muito nego chorar A magia da viola Contagia o coração Faz estremecer a alma E aflorar a ilusão Ai, 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 eu pego na viola Começo a pontear e nem vejo passar a hora O galo já cantou A chuva já passou A terra já secou E eu tô aqui até agora O galo já cantou A chuva já passou A terra já secou E eu tô aqui até agora E eu tô aqui